Encontrei o Gui Mendonça, mano, deu maior caô Ele tava boladão, porque o tamborzão parou João Vitor, fala Pararam o tambor Ainda, cara, vocês também chatão, pede música pro cara toda hora Vou lá dar o papo nele DJ Secreto, só do tambor Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Difícil vai se aguentar Na piegada do pretinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Difícil vai se aguentar Na piegada do pretinho De cima pra baixo, de baixo pra cima De cima pra baixo, de baixo pra cima É nesse clipe que eu catu A ver pra cadar mim É o João Vitor e o Secreto Que lançou a brava Só nem tendo esse bagulho de geral virar status DJ Secreto Só do tambor Esse é o W7 Martins É um cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Ele tava boladão, porque o tamborzão parou João Vitor Fala Pararam o tambor Ainda cara, vocês também chatão Pede música pro cara toda hora Vou lá dar o papo nele DJ Secreto Só do tambor Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Difícil vai se aguentar Na piegada do pretinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Difícil vai se aguentar Na piegada do pretinho De cima pra baixo, de baixo pra cima De cima pra baixo, de baixo pra cima É nesse clipe que eu catu A ver pra cadar mim De cima pra baixo, de baixo pra cima De cima pra baixo, de baixo pra cima É nesse pritique que eu cato A ver por cada mim É o João Vitor e o secreto Que lançou a braba Só nem ter esse bagulho de geral Virar estátua DJ Secreto Só do tambor